Pessoal, hoje eu tô aqui no hotel, quinto dia aqui no hotel Eu fiz só um vídeo quando eu cheguei Ai gente, porque eu tava me divertindo muito Eu esqueci de gravar pra vocês Mas hoje eu vou filmar porque hoje é ano novo E eu vou filmar tudo que a gente vai fazer Agora eu tô atrasada pra tomar café? Tô Mas eu vim abrir o vídeo logo pra vocês pra poder mostrar o resto do dia Eu já tô pronta aqui com roupa pra brincar Eu acho que meus pais vão na piscina, mas eu tô atrasada pra tomar café Então bora pro vídeo Pra começar o dia tem que tomar café, né gente? Senão a gente não consegue fortalecer o banco A gente não consegue ficar bem Ficar disposta, então pegue pão, queijo, presunto e nescal Uma delícia Serem seis jogos irão receber um prêmio bem generoso em dinheiro Foi por isso que todos vocês confiaram na gente E optaram por participar desse jogo de livre e espontânea com gás Como dar uma última chance? Podem ficar ou desistir Para brincar de queimada, então vou lá Vai Mili, vai Mili, vai, vai, vai Mili, gostou da queimada? Sim Olha só, agora você tem duas opções Ou você vai pra aula de circo ou pro banho de espuma Qual dos dois você vai querer ir? Não sei Não sei Vamos lá ver como tá o banho de espuma pra você decidir Bora Olha só que incrível que tá tendo ali, Mili Me dá a bolsa Tira o tênis e vai Eu não vou na aula de circo Olha que incrível Você vai largar isso pela aula de circo Sim, é porque as minhas amigas tão lá, né mãe? De mim e da minha amiga Tiaga Ah, não acredito, gente Então tá bom Então olha, segura aí que eu que vou Vai lá, mãe Não tem como Vai Tchau Gente, agora é a Mili Tentando se equilibrar Não é aquela ponte de equilíbrio, gente? Vamos pra cima, Mili Que isso, gente? Olha Que isso? Acho que a galera disse eu pulando errado, gente Agora o que será que ela vai fazer? Ou vai só sair, hein? Tá tentando sair, eu acho, gente Tá tudo embolado ali Até a Fluxa embolou no negócio Gente, ela tá fazendo de novo Ela tá fazendo de novo, gente Olha isso Olha isso Vai, Mili, força Uhul Vai, Mili, força É a guardiã do castelo Você tá falando assim, essa menina é doida Eu acho que é comer Alô, coisa fofa Agora eu vou tirar várias fotos aqui nesse castelo maravilhoso Vai postar na minha outra rede social Que tá aqui embaixo, então você já sabe qual é, né? Então eu vou tirar foto Meu Deus, gente, tá com voz fina Gente, esse balanço também é ódio pra tirar foto, ó É muito lindo, cuidado Cuidado, quase que tu cai, louca Meu Deus A foto ia ficar linda, hein? Gente, agora finalmente a hora do almoço Que eu tô morrendo de fome E eu ia na piscina Meu pai tá lá, gente Minha mãe e meu pai vão fazer guerra de casais Gente, vai dar treta, vai dar treta Não sei o que é a guerra de casais Eu estou sentindo uma treta Mas guerra já dá o nome, né? Então agora eu vou almoçar pra poder ir pra recriação Só porque hoje eu fico o dia inteiro na recriação Só não sei se eu vou ficar dar torta na cara, né, gente? Porque vão dar torta na minha cara, então... Mas acho que eu vou sim Então vamos comer Gente, agora eu vou pra recriação Vai ter brincadeira de tabuleiro Então eu vou lá agora A fila vai pra frente Gente, fila, pra frente, fila Vai! Vai! Pra frente! Pra frente, pra frente, amiga Pra vocês Maior país, Lívia Eu sei! É uma hora Menor faz do mundo, valeu Como você é burro Ao longo de seis dias Se vencerem os seis jogos Irão receber um prêmio bem generoso Em dinheiro Foi por isso que todos vocês confiaram na gente E optaram por participar desse jogo De livre e espontânea vontade Como dar uma última chance Podem ficar Ou... Que linda! Depois de tanta tortada na minha cara Eu vim aqui pro quarto Tomar banho Tirar o todo chantilly do meu corpo Gente, não aguentava mais E agora eu vou me arrumar Pro ano novo, né? Porque daqui a pouco Vai ter volvos Jantar Mas isso tudo Fica pra outro vídeo Então se vocês querem ver Se você não é inscrito Se inscreve E ativa o sininho Pra vocês receberem notificação Do próximo vídeo do ano novo E é isso, gente Um beijão Fiquem com Deus E tchau! Nosso 2023 2023 vai começar assim? Vocês acharam que a gente ia deixar isso pra outro vídeo, né? Não? Agora acompanha aí o nosso ano novo Só vamos voltar um pouquinho Nosso 2023 vai começar assim? Gente, cinco minutos Tem um moço ali na frente Mas não tem problema, gente Cinco minutos Meu Deus Os focos vai sair ali, gente Vou mostrar tudo pra vocês E olha como tá cheio Quatro minutos Quatro minutos Quatro minutos Quatro minutos Quatro minutos E eu tô filmando Por caralho Tá tudo escuro, gente Todo mundo anda pro balão Três Dois minutos Meu Deus Já tá com fogo Já tá com fogo Um minuto Homem no O que é isso? 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 Parece que 2022 foi ontem, né?